Bom pessoal, vamos ver agora como é que a gente insere vídeo no blog, tá? Então eu tô entrando aqui no YouTube, eu acho a forma mais fácil é você postar o vídeo no YouTube primeiro e depois no blog. Então aqui você vai ter que fazer o login, tá? No YouTube. Pra quem não tem login ainda tem que criar uma conta, como cria uma conta de e-mail. Então aqui eu tô fazendo o meu login, quem tem conta no Google já pode usar a conta do Google pra fazer o login no YouTube. Bom, entrando aqui, você vai ter aqui já tá o teu usuário, você vai entrar em meus vídeos. Estão todos os vídeos que vocês, que você pode fazer o upload e tal. Aqui eu vou clicar em novo. Upload de vídeo. Então aqui eu vou clicar em enviar vídeo. E daí aqui eu já selecionei um vídeo pra gente fazer a demonstração aqui. Então ele vai começar o envio do vídeo. Aqui você coloca um título qualquer. Normalmente eu gosto de colocar o endereço do site. E aqui eu coloco sobre o que é citado. Aqui você faz uma breve descrição do que se trata o vídeo. E aqui algumas palavras-chave. Isso que é importante pra você ser localizado no YouTube, né? Eu gosto de botar o site aqui pra o pessoal saber de onde é que tá vindo. Clica em salvar. Ele vai avisar aqui que as alterações serão salvas assim que ele der o upload do vídeo todo, né? Agora eu vou dar uma cortada aqui nesse upload. Então aqui ele tá terminando de dar o upload, né? Tá concluindo o envio. E agora ele vai começar a processar o vídeo, tá? Então o vídeo já vai ter o endereço aqui embaixo, ó. Mas ele ainda tá processando o vídeo pra... Pra que ele tenha uma configuração melhor e tal, pra que ele fique disponível. Então quando ele termina de processar o vídeo, ele já dá aqui o link do vídeo, tá? Então se você abrir o link numa nova guia aqui, ó. Ele já vai rodar o vídeo aqui, tá?